O Grupo Teatro Curupira completa 12 anos de muito trabalho. Além de nossos espetáculos, fizemos exposições, palestras, aulas abertas, lançamos livros. Estamos num momento criando espetáculo que representa em si todos os nossos esforços, que contempla todas as nossas pesquisas. Estamos criando Ori Othello. E estamos indo para a Escócia com esse trabalho. Estamos indo para um dos maiores festivais de teatro do mundo, o Fringe Edburg Festival. E precisamos de sua ajuda. Nós precisamos de ajuda para ir, ficar e voltar. Sabemos que é muito, mas com pouco de todos, vai dar tudo certo e ficaremos todos felizes. Sabe, meu cariado, que a sua nova patente, Alferes, vem da minha língua mãe. E significa o cavaleiro gentil. E tu, ao meu lado, muito prazer me dá. Gostaria que a língua da tua mãe me desse prazer, se eu fosse. Dê uma olhada nas recompensas, pensa com carinho e faça parte de nossa história. E eu tô, ó, vaco, so, arô. Aí, 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 aí.